Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, família Bio Explica! Por aqui o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química. E na dica Enem de hoje, eu vou falar com vocês sobre grandezas atômicas. Rapidamente, são cinco grandezas atômicas fundamentais. Quais são? Grava essa siglazinha. APSEN. Por que APSEN? APSEN são as cinco letras que representam as cinco grandezas atômicas. Beleza. Então, a primeira grandeza é A, número de massa ou massa atômica. Tranquilo? Segunda, P, número de prótons. Importante pra caramba. Junto com Z, que é o número atômico. Beleza? E vai ser o número de elétrons. E N, o número de nêutrons que aquele átomo ou íon em questão possui. Show de bola? Maravilha, galera! Então, é o seguinte. Eu gostaria de frisar aqui essas duas grandezas, P e Z. Por quê? P e Z são sempre iguais. Vou puxar uma seta aqui. Sempre, sem exceção. Olha que é difícil a gente falar isso na química. Então, o número atômico é sempre igual ao número de prótons. Beleza? E mais. O número de prótons vai ser a identidade de um elemento químico. Já já eu falo disso pra você. Beleza. E aí, quais são as relações atômicas fundamentais? Galera, antes de a gente ir para as relações atômicas fundamentais, se ligue na representação padrão dos elementos químicos. Pegue um elemento qualquer. Por exemplo, potássio. Qual o símbolo do potássio? Potássio? K, K. Então, o K, o potássio, tem número atômico 19 e número de massa 39. Beleza? Então, qual a representação padrão? Eu coloco o símbolo do elemento em cima. Geralmente, o número de massa... Então, eu vou colocar aqui o A. E aqui embaixo, o Z. O número atômico. Beleza? Então, ah, monstrão, mas eu posso ter um número atômico em cima e um número de massa embaixo? Claro. Como é que eu vou diferenciar? Geralmente, galera. Geralmente não. Só tem um caso em que o número de massa não é maior. Mas, geralmente, o número de massa é o maior. Então, o maior número vai ser o número de massa. Tranquilo? Ah, e qual é a exceção? O hidrogênio. No hidrogênio, no isótopo prótio do hidrogênio, o número atômico dele é 1 e o número de massa 1. Ah, qual é o número atômico e qual é o número de massa? Não sei. Então, tanto faz. O número atômico e o número de massa aqui são iguais. Beleza? Show de bola. Então, tá aí. Pô, peraí. Mas eu tenho cinco grandezas atômicas. Como aqui só aparecem duas? Aí eu preciso das relações atômicas, que são tranquilas, altamente intuitivas. Ó, você com certeza já viu a aula de modelos atômicos e você se lembra que a massa de um átomo se concentra onde? No núcleo. Então, a massa, o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Beleza? Então, o número de prótons mais o número de nêutrons. Ou seja, a soma das partículas que se encontram no núcleo do átomo. A gente sabe que a massa dos elétrons é tão pequena que chega a ser considerada desprezível. Logo, eu não vou considerar os elétrons. Então, a massa do átomo está concentrada no núcleo dele. Beleza? Número de prótons mais nêutrons. E outra grandeza que vale sempre. O número atômico é sempre igual ao número de prótons. Então, Z é igual a P. Beleza? Agora, só para a gente fechar aqui. Quais são as relações que nem sempre valem? Primeiro, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons? Não. Se o número de prótons é igual ao número de elétrons, isso vale apenas para espécies neutras. Espécies que não têm carga. Ou seja, para átomos. Beleza? Para átomos, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Agora, mostrou em quando o número de prótons é diferente do número de elétrons. Bom, o número de prótons pode ser maior que o número de elétrons e o número de prótons pode ser menor do que o de elétrons. Se o de prótons é maior do que o número de elétrons, tem mais carga positiva do que negativa. Então, nós temos um íon de que tipo? Cátion. Cátion de carga positiva. Agora, se o número de prótons é menor que o número de elétrons, tem mais elétron do que próton. Então, nós teremos um íon, ânion, de carga negativa. Show de bola? Espaço para você printar. Manda ver. Tirou o seu print da Jim Kenan? Show de bola. Beleza? Meus amores, só mais uma coisa para vocês. Eu falei da importância do número de prótons. Pergunto a você, será que existem dois elementos diferentes com o mesmo número de prótons? Por exemplo, um carbono e um nitrogênio que sejam, como é que é mesmo quando a gente tem o mesmo número de prótons? Isótopos. Será que isso é possível? Carbono e nitrogênio com o mesmo número de prótons? Não. Por quê? O número de prótons é a identidade. É ela, é ele, na verdade, o número de prótons que determina qual vai ser o elemento químico que você está trabalhando. Por exemplo, eu tenho nove prótons. Com nove prótons, você não tem hidrogênio, você não tem nitrogênio, você não tem hélio. Você tem apenas um elemento com o número atômico nove. Qual é? O flúor. Tranquilo? Então, com o número atômico seis, é o carbono. Então, cada elemento químico vai ter o seu número de prótons específico. Tranquilo? E aí, para você ter um elemento químico diferente, basta variar o número de prótons. Show de bola? Meus amores, mais uma dica eném. Espero que possa ter sido muito útil para você e que você tenha gostado. Acesse lá no meu canal, você vai achar muitas aulas completas e muito mais dicas para poder dar um gás aí no seu vestibular. Não desanima. Eu acredito em você e tenho certeza que se você está correndo atrás, você vai conseguir chegar e correr mais ainda para perto do seu sonho. Beleza? Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. Até a próxima aula, deixa que a gente te explica.